Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Tudo tranquilinho, tranquilinho. Vamos aí para mais um momento de reflexão da nossa disciplina de Teoria e História do Direito. Maravilha, maravilha. O tema está aí, o tema desse nosso encontro aqui, embora não ao vivo, embora não presencial, ele tem como temática exatamente a ideia de uma jurisprudência dos interesses. Vamos entender um pouquinho nessa aula como é que esses defensores de uma escola jurídica chamada jurisprudência dos interesses defendem e definem o direito. Isso é importante porque vem nessa sequência dessas escolas jurídicas, dessas linhas de interpretação que a Teoria do Direito traz para a nossa reflexão no dia de hoje, beleza? Muito bem, a primeira ideia que eu quero trazer para nós aqui é que essa escola da chamada jurisprudência dos interesses, ela representa um movimento contrário, uma viragem teórica da escola anterior. Quem não assistiu a aula ainda, então vai ter que assistir a aula anterior que falava da jurisprudência dos conceitos. A gente já falou aqui da escola da exegese, já falamos aqui da escola histórica crítica e já falamos também aqui da chamada escola jurisprudência dos conceitos. Essa jurisprudência dos interesses é uma contraposição, uma espécie de crítica a essa perspectiva teórica da jurisprudência dos conceitos. Ela vem, portanto, como uma espécie de uma corrente de pensamento jurídico do século passar fim do século XIX e início do século XX, influenciada sobretudo pela obra do Yering, mas tem como principal expoente, principal defensor o Philip Heck. Se vocês lembrarem, e aqui retomo rapidinho, a escola da exegese produz um método de interpretação para o direito baseado na aplicação da lei. O juiz, ao aplicar o direito, é a boca da lei. Ele deve fazer valer a vontade do legislador. Na escola histórica, o juiz não deve ser aquele que é a boca da lei, fazer valer a vontade do legislador, mas ele deve ser o guardião, o ouvinte, ou aquele que vai conduzir o processo jurídico de acordo com o espírito do povo. As mudanças culturais, os costumes locais, eles acompanham essas mudanças históricas. E o juiz, já que as leis não acompanham essas mudanças históricas, o juiz deveria então estar atento a esse espírito do povo, o Volksgeist. A escola da jurisprudência dos conceitos, como a gente viu na aula anterior, ela tenta fazer uma retomada daquela perspectiva legalista da exegese, mas adiciona alguns elementos novos. E diz então, introduz aquela noção, dentro de um escalonamento de regras, de uma pirâmide, a famosa pirâmide do Pushto, que a gente viu lá, essa pirâmide coloca sempre as normas superiores acima, e diz que essas normas são editadas, promulgadas, tomando como base conceitos. E o direito nada mais seria o quê? Que um grande sistema de conceitos, ok? E aqui nós estamos vendo então que essa escola vai querer se contrapor a essa compreensão do que é o direito. Quando a gente tenta definir o que é o direito, e define um método de interpretação e de aplicação desse direito, dentro dessa perspectiva histórica, exegética, ou jurisprudencial, conceitual, nós vamos ver que há alguns termos que aparecem aqui de maneira muito corriqueira. Quais são as características, então, dessa nova escola? Primeiro, então, para a gente pontuar essas diferenças, se na jurisprudência dos conceitos, o método de interpretar o direito a partir de uma concepção teórica que identifica o direito como um sistema de conceitos, o método aplicado é o método, aquele palavrão que a gente viu, o famoso método da subsunção. O que o juiz deve fazer, o que o direito deve fazer? Deve subsumir o caso concreto a essa regra promulgada. Essa subsunção, como método decisório, funda então essa concepção de que a ciência do direito deveria se preocupar com uma construção abstrata de um sistema fechado e autossuficiente, onde houver lacunas, onde houver brechas na lei, onde houver conflitos, o juiz deve subsumir o caso e entender de um jeito lógico, dedutivo, como funciona essa subsunção e aplicação, entendendo que o direito não há uma contradição, mas há um sistema fechado autossuficiente disso. Como funciona a jurisprudência dos interesses aqui? Ele alerta para o caráter prático da ciência do direito e tenta então, portanto, na contramão dessa perspectiva abstrata e, portanto, atenta para essa necessária consideração das necessidades da vida social no processo de construção de uma solução jurídica. O que o professor quer dizer com isso? Quer dizer que o juiz vai buscar sempre uma solução prática e não abstrata. Ele está na contramão dessa conceituação, desse modo de entender o direito e busca sempre tratar quais são os interesses em voga nessa disputa jurídica. Por isso que a escola da jurisprudência dos interesses é uma crítica ao anticonceitualismo. A gente coloca uma crítica moderada porque ela faz parte daquela corrente legalista. Ela está alinhada ao positivismo jurídico. Ela defende uma segurança jurídica com base em leis promulgadas, mas em eventuais lacunas, constituindo-se conflitos de interesses onde o direito tenha que dar uma resposta, a decisão deve sempre atingir, a decisão a atingir deve sempre se basear numa adequada ponderação desses interesses e não em uma dedução conceitual e abstrata. Estamos entendendo aqui? Estão acompanhando a raciocínia? Acho que é legal vocês colocarem os pingos nos iscos. Quando eu falo ponderação, interesses, dedução, lógica, conceitualismo, anticonceitualismo, legalismo, anticonceitualismo, são os palavrões que vocês devem estar se acercando, dominando, para você poder manipular, operar esse direito. E é aí que eu quero dizer para vocês, embora não condene o legalismo, Philip Reck, esse grande teórico, embora não vai ser um crítico ao positivismo jurídico, legalista, exegético, mas ele vai dizer que há algo para além dessa lei promulgada, dessa lei vigente. E esse algo para além disso, esses conceitos jurídicos abstratos, são os interesses. E por isso que o juiz deve estar atento a esses interesses. Ora, e aqui vem a contribuição desse grande teórico, Philip Reck. Em outros tempos, a gente coloca os livros do Philip Reck para vocês aprofundarem leitura, se vocês quiserem continuar e aprofundar essa discussão. Fala depois na descrição e também lá no aula para que vocês possam me acompanhar aqui. Mas o escopo da jurisprudência, essa concepção... Em particular, então tem como objetivo analisar e verificar como que a decisão judicial dos casos concretos deve acontecer. E ele vai perceber então que a satisfação das necessidades da vida, os desejos, as aspirações, tanto de ordem material e ideal, existentes na sociedade, devem ser levadas em consideração nessa análise e aplicação do direito. São esses desejos e aspirações que nós chamamos de interesses. E a jurisprudência dos interesses caracteriza-se pela preocupação de nunca perder de vista esse escopo nas várias operações a que tem de proceder e na elaboração de seus próprios conceitos. Então, para além de um aspecto formal, legal, há também esse aspecto dos interesses dentro de uma sociedade. E ao editar uma lei, o legislador deve proteger os interesses de um grupo social. Veja, nós temos interesses em defender a vida, temos interesses em defender a liberdade, temos interesses em defender a diversidade, a pluralidade. São conceitos muito caros à nossa Constituição, aqui dando exemplo ao nível de Brasil. O legislador deve editar essas leis de modo a proteger os interesses. Mas a gente sabe, a gente está percebendo que aquele movimento de codificação e o direito em si não dá conta sempre de abarcar todos os possíveis casos concretos. Para isso, existe, então, o sistema judiciário. Dentro dessa separação dos poderes, já que o legislativo não contempla todos os casos concretos, precisamos de uma análise caso a caso. E os juízes devem, então, não apenas aplicar a lei, porque essa lei pode parecer injusta e fora de um contexto histórico, fora de uma aplicação social, e pode não responder mais aos interesses dessa população. As normas jurídicas constituem, portanto, juízos de valor a respeito dos interesses. E o juiz, quando profere uma sentença, ele deve, ante o caso concreto, descobrir qual é o real interesse que o legislador quis proteger naquele momento e, portanto, de acordo com aquilo que está em voga naquele caso concreto. Isto é, quais interesses ou que é interesse dos grupos sociais antagônicos devem prevalecer nesse caso concreto? Um caso de condenar um criminoso por ter feito... Você precisa instalar Samsung Music. Quieto. O celular está falando comigo aqui. Fica quieto. Não estou falando com você. Quando o juiz profere essa sentença, ele deve perceber, então, quais são os interesses antagônicos desse grupo social que deve prevalecer? Entre o direito à vida e o direito à liberdade, no caso de um homicídio, quais dos interesses o juiz deve prevalecer nesse caso concreto? Ou ainda, se esses interesses devem ser sobrepostos pelos da comunidade como um todo? E é assim que o direito, a partir da ótica dessa jurisprudência dos interesses, vai tratar os seus casos concretos. é o método utilizado aqui na solução de termos aqui ponderação, método de tentar ponderar quais são os interesses e o método da ponderação é o método a ser colocado, mas esse método da ponderação é o que nós vamos chamar aqui de método de interpretação teleológica. Faz uma ponderação dos interesses em vogas com vistas a um fim, a uma teleologia. Então, ele deve representar. Nós vamos ver depois esses diversos métodos com um pouco mais calma, mas o método de interpretação teleológica diz que a norma tem por fim defender certos interesses. Tranquilos, mais ou menos? Estou jogando algumas informações aqui de peso para vocês, mas fiquem tranquilos que nós temos no material que eu disponho no ar para vocês também algumas ideias que vão ajudar vocês a fundamentar melhor essa concepção e essa escola. Beleza? Ficamos por aqui e vamos avançando na sequência com as próximas concepções teóricas em relação ao direito. Tendo dúvidas, já sabe, manda e a gente faz o nosso super bate-papo depois. Abraços e até a próxima. e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma